Elias News, o blogger do gueto Depois de várias manobras Meu Deus me libertou das cobras Papo e que faia Tá na sopa do futuro Já me comeram a carne, então pensavam me comer o osso Já me comeram a carne, então pensavam me comer o osso Desta vez vão chupar gelo Chupar gelo Desta vez vão chupar gelo Chupar gelo Gelou, gelou, gelou Acesse produtora A boite vai e a devolta em ação Desta vez com a nova missão Eu paro de cantar, só sei eu estiver no caixão Lançaram o bife, falaram mal Isto pra mim é muito normal O que você fala não me afeta Um dia vai nunca recogeta Já me comeram a carne, mas encontram o osso Tá duro, por isso trouxe um novo futuro Já me comeram a carne, então pensavam me comer o osso Já me comeram a carne, então pensavam me comer o osso Desta vez vão chupar gelo Chupar gelo Desta vez vão chupar gelo 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 A minha chegada causa medo nesses culturistas de brinquedo Papo e de fanha ou lunas pro A minha chegada causa medo nesses culturistas de brinquedo Esse nobe também já colou Todo o vosso mal caiu pro terra Querão me ver embaixo da terra, mas o que me protege não ferra Meu, eu sei duro, vou de viva do amor do serra Eu sei que todo mundo erra, na sala do estado de JJ Muito obrigado pela garra, na rádio nunca me deram barra Elias News, o broker do gueto Vice Produções Já me comeram a carne, então pensavam me comer o osso Já me comeram a carne, então pensavam me comer o osso Desta vez vão chupar gelo, chupar gelo Desta vez vão chupar gelo Gelo, gelo, gelo Gelo, gelo, gelo Na ausência de uma grande pirra Pra vir essa dosada de chupar gelo Gelo, adosso Gelo, yeah Vipro, apenas blogger Chefe Dom Pelé, Filho da Maria Elias News, tudo é infano Baroque o boitinho Os blocos da UPA Denis Pirante Rita Uda Susana Primeiro Chilson Mirante Samba S.A.S. Doutor Capica Doutor Capica Doutor Capica Esses Doutor Capica Obrigado.